Muito bom. Então nós estamos no dia da Internet Segura de 2015, aqui nas instalações do NIC. Temos a honra de receber os ilustres convidados da tarde, encabeçados pela Ministra dos Direitos Humanos, a professora Ideli Salvat, a quem agradecemos a honrosa presença. O debate da tarde agora se refere a políticas públicas de proteção à infância online. E antes eu vou fazer uma pequena introdução sobre CGI e NIC, só para homogeneizar conhecimentos na área. Eu acho que uma coisa que o Brasil pode se orgulhar de alguma forma é que ele tem feito um papel muito bonito na Internet Mundial. A começar pelo estilo de governança que foi criado com a criação do Comitê Gestor em 1995, que é uma governança conhecida internacionalmente como multissetorial. Ou seja, nós não temos um órgão regulador, a Internet brasileira não é regulada por ninguém especificamente. Existe um comitê de 21 membros atualmente, na composição atual, dos quais 9 são indicados do governo, outros são da sociedade civil, que envolve terceiro setor, academia, indústria, área privada, provedores. E esse conjunto de 21 representantes, de 21 indivíduos, geram boas normas, geram recomendações para a rede, geram resoluções que indicam para onde a Internet deve ir, sem impor nada. Nada do que é dito pelo CG é impositivo, como aliás acontece na Internet, mesmo porque o próprio Comitê Gestor tem um nome que eu acho muito adequado. Ele é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, e não o Comitê Gestor da Internet do Brasil, porque não há a Internet do Brasil, há a Internet no Brasil. Então, esse Comitê Gestor está fazendo 20 anos esse ano, e uma das preocupações dele, lá por volta de 2006, 2007, foi que, evidentemente, com o crescimento da Internet, com a Internet sendo usada por todos os setores, o governo, a área privada, evidentemente, o número de preocupações, de eventuais fraudes, crimes, crescia, as boas intenções sempre tentando resolver isso de alguma forma, mas, às vezes, as boas intenções ignoravam quais eram os conceitos principais da rede, e, às vezes, as boas intenções acabavam gerando efeitos não tão bons assim. Só para lembrar um fato antigo, quando teve uma artista que teve um vídeo numa praia na Espanha, que foi considerado inadequado pela Justiça, a decisão foi retirar do ar o sítio, que, na verdade, é um sítio que tinha milhões de vídeos, e o Rio Grande do Sul, na época, estava fazendo uma campanha contra o Dengue, usando aquele sítio para botar os vídeos de educação para a Dengue. Então, ao tirar do ar o sítio inteiro, se atingiu muito mais do que o autor daquela façanha, se atingiu toda a população. Então, certamente, a intenção pode ter sido a melhor possível, o resultado não foi tão bom assim. Então, o CG se dedicou a discutir por um ano e meio o que seria o decálogo da internet. Esse decálogo é um conjunto de conceitos que tentam preservar a internet como ela foi concebida, livre, sem barreiras, sem que a rede seja culpada por nada. Quer dizer, os culpados são os que estão na rede e cometem os malfeitos, não são os meios, nem a rede, nem os intermediários que representam o problema aí. E proteção à segurança, proteção à criança, à liberdade e tudo mais foi bastante bem descrito nesse decálogo. Esse decálogo deu origem a uma longa discussão, depois o Ministério da Justiça, a FGV do Rio, outros se envolveram, e nós conseguimos uma proeza que foi aprovar o marco civil em abril de 23, 23 de abril do ano passado, de novo, marcando um tento internacional, todo mundo elogiou a legislação, a legislação, a palavra do Tim Berns-Lee e do Vint Cerf, que são os dois realmente pioneiros da internet e da web, é uma legislação absolutamente à frente das demais que os outros países ainda estão construindo, isso nos coloca em uma posição muito confortável. Esse marco civil foi aprovado depois de uma longa batalha em todas as áreas, ouvindo-se a população, ouvindo-se intensamente todos os interessados. Eu vou citar só, acho que tem que dar ciência de dois indivíduos especificamente muito envolvidos nisso, o relator, o Alessandro Molon, que foi uma pessoa absolutamente perseverante e inabalável na condução do processo. E o coordenador do CGI, o Virgílio de Almeida, secretário da CEPIM na época, também uma pedra basilar no processo, conseguimos, no dia da abertura da NET Mundial, a presidente esteve na abertura e sancionou a lei, 23 de abril do ano passado, a NET Mundial também foi um acontecimento espetacular. Então, a NET Mundial, a primeira reunião multissetorial mundial feita no Brasil, ainda que gerou um documento de final, que é muito raro acontecer ter um documento de final em uma reunião desse tipo, aprovamos isso aí. O marco civil agora está em fase de pequenos ajustes, e os três pilares dele básicos são defender a internet total, portanto, neutralidade da rede, cada um que entra na internet tem que ver a internet como um todo. temos que proteger os dados, porque os dados são, evidentemente, claro, aspecto também comercial na rede, mas os dados têm que ser, cada um tem que saber o que é feito com o dado dele e liberar ou não que seja feito alguma coisa com o dado dele e dar uma segurança ao empreendedorismo, que se você quer criar um novo negócio na internet, uma rede social, eu sou responsável pela qualidade daquilo que eu criei, mas não pelo que os meus usuários falam naquilo, eles é que têm que ser responsabilizados diretamente. Então, esse é o cenário em que nós estamos agora, na fase final de regulação desse marco civil, aberto para consulta pública, a gente continua bastante otimista e confiante nisso. O pessoal do CG Boapar está em Singapura, na reunião da ICANN, então não teremos aqui o pessoal junto com a gente. e estamos hoje comemorando aí o dia da internet segura, que desde 2004 existe internacionalmente, e o CGI e o NIC apoiam desde 2009. Terminando essa parte inicial, eu queria comentar que o CG, então, trabalha nessa área conceitual e ele tem um braço executivo chamado NICBR, que é onde nós estamos hoje, é a pessoa jurídica, onde entram os recursos do .br. O NICBR é uma instituição privada, sem fins de lucro, cuja Assembleia Geral é o próprio Comitê Gestor, e os recursos que ele carreia, porque toca o domínio .br, são usados para o bem da internet brasileira, ou seja, para usar o próprio, para instrumentalizar o uso do .br, para criar as cartilhas de segurança, para criar as estatísticas na internet, que nós temos já há 10 anos, para criar os pontos de troca de tráfego, medição de banda larga, em suma, cursos de IPv6, todas essas coisas que o CG gosta que o NIC esteja fazendo e o NIC tem feito. Então, basicamente, são as palavras iniciais. Vamos ouvir alguém do lado do Hub, acho que o Glazer quer falar do lado do Hub. Coragem. Boa tarde, São Paulo, e bom dia, Singapura. Aqui agora são duas da manhã. Só para explicar o contexto, nós estamos aqui em Singapura, participando de um grande evento internacional sobre a internet. Existe um órgão chamado The Internet Corporation for Assigned Number and Names, que é, de certa forma, o Comitê Gestor da Internet Mundial, que controla todos os top-level domain, todos os domínios de topo, assim como nós cuidamos do .br. A ICANN cuida de todos os códigos de duas letras, de todos os países e de alguns genéricos, e também de todos os endereços IPs. O Comitê Gestor participa ativamente desse evento internacional e aproximadamente 10 conselheiros, quase a metade do CGI, está aqui em Singapura. Apenas como uma pequena conotação, alguns não existiram, já foram dormir. E, realmente, alguns já têm novas reuniões às sete da manhã, então não resistiram aí ao cansaço do dia. Então, eu sou o secretário executivo do Comitê Gestor, coordeno essas atividades mais políticas e internacionais, em total harmonia com o NIC-BR. O professor Demi Getschko já explicou aí os detalhes todos, mas para nós que estamos aqui, é uma satisfação muito grande participar desse dia da Internet Segura. Nós queremos parabenizar o governo brasileiro pelo apoio que sempre deu nessas atividades todas. Nós temos tido contato nos vários níveis do governo, tanto na Secretaria de Direitos Humanos, como no Ministério da Justiça e outros ministérios que cuidam dessa parte, realmente, de muita sensibilidade no conteúdo da internet. E a preocupação nossa é exatamente essa, de evitar que alguma coisa tão boa como a internet, a sua eficiência, a sua rapidez, a forma de comunicação muito fácil, seja usada também para o lado do mal. E aí nós estamos cooperando, apoiando projetos, participando de um desenvolvimento de uma internet segura cada vez melhor. E aqui do meu lado, eu tenho, então, alguns conselheiros, está sentado o Tiago Tavares, que é conselheiro e presidente da CEPANET, a advogada Flávia Lefebvre, e aqui do meu outro lado, o colega Nivaldo Creto. Os outros não resistiram e já estão nos seus aposentos. Uma palavra de saudação à ministra, é uma honra muito grande, ministra Delisalvato, recebê-la em nossa casa. E nós realmente queremos cada vez mais contribuir para que a nossa internet seja mais abrangente, mais inclusiva, acabando com essa separação, querendo uma inclusão digital, mas acima de tudo, que seja uma internet muito segura. Então, parabéns pelo dia. Estamos unidos, apesar dessa distância do outro lado do mundo. Muito bem, obrigado, Glazer, e o pessoal do CG que está aí em Singapura. Eu vou, antes de passar para o Marcelo Leonardo, primeiro que vai falar da Google, vou fazer mais um micro comentário aí, porque a ministra não esteve na parte da apresentação dos dados do CETIC. A ideia brasileira tem muitas facetas, né? A gente acabou de falar em inclusão digital. Certamente, devido ao tamanho do território brasileiro, nós temos regiões não conectadas, metade dos brasileiros estão conectados, outra metade não, etc. Mas, quando a gente vê os dados, por exemplo, por faixa etária, nós temos espantosos 78% de brasileiros jovens conectados, enquanto 10% dos brasileiros de mais de 60 anos estão conectados, o que indica que nós somos mais espertos, evidentemente. Mas, essa reunião de hoje trata desses 78%. Nós temos que cuidar da segurança desse pessoal, cuidar da sua integridade, e eu queria fazer só uma chamada adicional, um dos conselheiros que está lá é o Tiago Tavares, que é o presidente da SeiferNet. SeiferNet é uma nau-capitânia nessa discussão sobre proteção à criança e adolescente, e está nos acompanhando de Singapura. Então, feita essa pequena abordagem dos dados de hoje de manhã, acho que tem aí, a ministra vai ganhar um pequeno PowerPoint com essas coisas, eu vou passar ao Marcel Leonardo da Google, também outro batalhador de longa data nessa área, que pode nos dar uma visão, talvez, de um enorme provedor aí da internet. Obrigado, Demi, obrigado a todos. Parabenizo aí pelo dia da internet segura, agradeço o convite, em nome de todos, na pessoa da ministra, uma honra estar aqui presente nessa mesa. E eu queria abrir minha exposição, Demi e demais, mostrando um pouquinho dos ganhos que o Brasil teve com o marco civil, que não foram tão óbvios. Falou-se muito da liberdade de expressão, da neutralidade de rede e da privacidade do usuário, mas quando a gente pega a parte final da legislação, que fala da atuação do poder público e das políticas de segurança, é importante ver que nós temos dois artigos que colocam essa situação da segurança e da educação como um dever que é compartilhado pelo Estado e pelas empresas e pela sociedade civil. Quando a gente olha, por exemplo, para o artigo 26 do marco civil, ele deixa bem claro que o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação, em todos os seus níveis, inclui o quê? No texto da lei, inclui o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, promoção da cultura e desenvolvimento tecnológico. Então já existe aqui um dever imposto pelo Estado a ele próprio em relação a essa promoção no âmbito da educação de saber utilizar a internet de uma maneira segura. E na parte que nos toca aí do painel, que é essa questão da proteção da infância, do menor online, é interessante que o artigo 29, quando fala que o usuário vai ter à sua disposição a possibilidade de implementar a ferramenta que desejar para controle parental, ou seja, o pai, né, que quer ter um controle um pouquinho melhor sobre o filho, deixa também claro no parágrafo único que cabe ao poder público o quê? Em conjunto com todos nós, provedores de conexão, provedores de aplicação, sociedade civil, promover a educação e fornecer informações sobre o uso dos programas de computador que viabilizam justamente esse controle parental. Então, de certa maneira, a gente pode dizer, a educação digital da criança, do adolescente e também do adulto, né, que nas estatísticas mostram que precisa, já é parte da legislação brasileira e é um tremendo avanço que existe aqui, que muitas vezes passou despercebido nos debates do marco civil e está ali na legislação. E aí é interessante mostrar um pouquinho de como que o Google cumpre com isso, né, como que a gente já tinha e sempre teve essa preocupação em proteger segurança da criança, segurança do menor online e que ferramentas existem na prática para a gente que é pai, que tem aí os filhos em idade já de navegar online, podem utilizar. Então, o Google tem tanto, por exemplo, uma ferramenta que a gente chama de busca segura, que é o Safe Search, que basicamente o adulto pode configurar a sua conta para que aquele computador, uma vez utilizado, passe a restringir resultados de pesquisa para evitar que o menor de idade, quando utiliza a pesquisa, se depare com conteúdo impróprio. Claro que isso é baseado em algoritmos, em inteligência de software artificial e nem por isso ele é 100% preciso. A ideia é sempre melhorar essas ferramentas e para isso que existe a colaboração da sociedade civil e do usuário como um todo em apontar onde que esse tipo de conteúdo está sendo bem filtrado, onde que ele não está sendo filtrado. Em linhas gerais, é uma ferramenta que funciona muito bem na busca. Nós temos algo muito similar no YouTube, que é o destino de muitos jovens. Meus filhos, por exemplo, eles dificilmente se lembram da TV, eles vão direto ao YouTube procurar os conteúdos. E eu, como pai dedicado e preocupado, ativei o quê? O modo de segurança que existe no YouTube. A mesma lógica de, por meio de algoritmos de software, tentar restringir o acesso a conteúdo não apropriado. A gente tem o Chrome, que é o nosso navegador. O Chrome tem uma ferramenta que, infelizmente, não é muito conhecida, então está aqui aproveitando a oportunidade para deixar isso mais conhecido, que é a ideia de usuário supervisionado. O que é usuário supervisionado? Nós que somos pais sabemos da preocupação que existe de você ter o seu filho navegando e acessando o conteúdo impróprio. E, seja como ele vai acessar esse conteúdo, muitos pais gostariam de saber em que medida que esse conteúdo está sendo acessado, o que o filho, de fato, veio ou deixou de ver. O que é, então, um usuário supervisionado? É uma ferramenta que existe no Google Chrome, no nosso browser, que permite que sejam configurados usuários que têm permissões mais restritivas de navegação e isso fica configurado de acordo com o usuário-chave, ou seja, aquele que vai controlar, que é o pai ou a mãe. Como que isso é feito na prática? De uma maneira muito simples. Por meio das configurações do Google Chrome, se configura ali diretamente qual que é aquele usuário e que sites ele pode ou não pode visitar. Por padrão, ele visita o site que quiser. De repente, o pai não tem interesse em restringir um site ou outro específico, mas quer saber que sites aquela criança está visitando. A ferramenta viabiliza isso. Tem pais que têm a postura contrária, só quer permitir que as crianças acessem determinados sites e nada fora daqueles. E a ferramenta viabiliza isso também. Como isso tem migrado tudo, o uso da internet cada vez mais para os dispositivos móveis, existe uma preocupação do Google em oferecer ferramentas similares no sistema operacional Android. A mesma lógica aqui existe. Quer dizer, existe a figura dos perfis restritos no Android, que o pai e a mãe configura nos mesmos modos que eu acabei de explicar, para viabilizar que a criança tenha acesso só ao conteúdo que entenderia apropriado àquela família. Nós temos aí o Ministério da Justiça trabalhando intensamente para viabilizar um sistema de classificação indicativa. Isso está em um estágio bastante avançado e tem caminhado muito bem para adotar um padrão internacional, o IARC. E uma outra preocupação final que os pais sempre têm é eu confio no meu filho, eu deixo ele visitar os sites, creio que ele vai visitar conteúdo apropriado, mas aí ele gasta muito dinheiro nos joguinhos. Acessa lá os aplicativos e gasta dinheiro. Então o Android também tem, a Google Play também tem essa preocupação além de exigir a senha para que a pessoa possa comprar o aplicativo, e aí se o pai não compartilha a senha com o filho é um pouco mais fácil, porque aí você impede que esse tipo de coisa aconteça, também a possibilidade de exercer esse tipo de controle para impedir o próprio acesso aos aplicativos que sejam considerados apropriados. Então, resumindo o meu ponto, as ferramentas existem, o Google é uma das empresas que oferece essas ferramentas, e cabe, obviamente, tanto aos pais, quanto ao Estado e à sociedade civil, saber que elas existem, implementá-las na medida dos seus interesses, por isso que o Marco Silva deixa claro que a escolha sobre isso é livre, cada pai vai ter o seu modo de educar a criança em relação à segurança online, mas nenhuma dessas ferramentas substitui o essencial, que é o convívio pai, filho, mãe, filha, o tempo inteiro, não necessariamente para ficar em cima da criança quando ela vê a internet, a gente sabe que não é isso, a gente tem que dar o espaço e respeitar a privacidade dos pequenos. Mas o ponto é, isso estabelece uma relação de confiança direta e as famílias não podem imaginar que vai ser sempre o papel de terceiro lidar com isso. Espera-se, às vezes, muito das empresas, do governo e das escolas que resolvam o problema. E a própria lei mostrou qual é o caminho. É uma solução conjunta para que todos possam ter a internet mais segura para as crianças. Essa primeira abertura era isso que eu tinha a dizer. Devolvo aí a palavra ao Demi, mais uma vez agradecendo pela oportunidade de brevemente mencionar as ferramentas do Google. Agradecendo novamente a presença da ministra aqui no nosso evento. Obrigado. Perfeito. Obrigado aí pela intervenção, Marcel, e pela explicação dessas coisas que são listas brancas, formas de controlar, controle de pais, etc. e tal, que não impõem nenhum tipo de restrição à internet em si, mas que permitem um controle do que o filho está fazendo, ver o que ele está acessando e tudo mais. Vamos seguir pela ordem, então. Vamos passar a palavra para o Mário Volpe, da Unicef do Brasil. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria agradecer o convite para estar aqui nessa mesa, trazendo um pouco as reflexões que o Unicef tem feito sobre o uso da internet para os adolescentes. Queria dizer que as reflexões que a gente vai apresentar aqui são um pouco o resultado de uma pesquisa que nós fizemos aqui, inspirados pelo CETIC, com o apoio aqui dos nossos parceiros, com adolescentes de 12 a 17 anos, em 2013. E como a internet é um espaço absolutamente dinâmico e acelerado, vocês já vão ver que há algumas diferenças em relação à pesquisa que foi feita no final de 2013 e no começo de 2014. mas ela, de qualquer forma, ela permite aqui trazer, eu selecionei aqui para aproveitar essa discussão aqui e aproveitar a presença da ministra Ideli aqui também, para pensar um pouco esse tema do papel do Estado, um pouco da política pública, das formas de proteção da criança. Selecionei quatro desafios que me parecem ficaram evidentes na voz dos adolescentes. O primeiro desafio já foi muito referido aqui, mas é um desafio complexo, que é o desafio da inclusão. Porque nessa faixa de 12 a 17 anos, nossa pesquisa identificou que tinha 30% dos adolescentes fora da internet, totalmente fora. e depois a pesquisa mais recente identificou 25% fora, 75% os anos. O que chamou a atenção nesse tema da exclusão é que são os mesmos, são os negros, são os indígenas da Amazônia, do semiárido, com deficiência, quer dizer, são os mesmos excluídos da educação, da saúde, dos outros temas da sociedade. Então, é importante chamar a atenção a isso, porque a internet, para ser um espaço inclusivo, ela precisa criar pontes de inclusão. É muito mais que dizer, mas ela está aí para todos. Não, tem pessoas que não vão alcançá-la. É preciso construir uma ponte com os adolescentes negros, com os adolescentes indígenas, com os adolescentes que vivem longe dos grandes centros. Então, aqui tem um desafio para todos nós, mas especialmente para uma política pública que pretende assegurar o direito de crianças e adolescentes à comunicação. Porque a internet é uma ferramenta poderosa de comunicação. E quem mais precisa, você, eu fico pensando coisas simples, assim, de entrar um garoto de 17 anos que está concluindo o ensino médio, que está tentando montar um currículo para conseguir um estágio para alguma coisa, o garoto negro indígena da Amazônia não vai ter esse espaço. Ele vai ter que ir em algum lugar, pagar muito caro para conseguir ter uma informação para uma coisa importante para a inclusão social dele. O segundo desafio é o desafio da escola. A escola brasileira, pela nossa pesquisa, e, infelizmente, não só a escola pública, a escola privada também, em muitos casos, não representa um espaço de inclusão digital. Isso na voz dos próprios adolescentes. Ela representa muito mais um espaço de repressão do que inclusão. E é muito interessante que eu fui fazer uma pesquisa, e até referi isso numa reunião que nós tivemos aqui no ano passado, que quase todas as assembleias legislativas e muitas câmeras de vereadores em muitas cidades criaram uma lei proibindo o uso de tablets, telefone celular, computador, laptop nas escolas. E tem um caso até interessante, que é o caso de Recife, que o prefeito foi lá e vetou a lei. Falou, não vou aprovar essa lei aqui que proíbe. Imagina, né? E a câmera foi lá e derrubou o veto dele. Então, você vê que tem uma discussão muito complicada com a sociedade. E aí eu fui fazer uma outra pesquisa com os meus colegas do Unicef para ver o seguinte, quantas assembleias legislativas, quantas câmeras de vereadores, daquelas que fizeram essas leis, fizeram audiência pública, seminário ou algum evento para compartilhar experiências do uso da internet e desses aplicativos para melhorar a aprendizagem? Nenhuma. Então, vocês veem que é um processo educativo que a gente tem com toda a sociedade. Que nós gastamos muito tempo num discurso proibitivo e que impede, inclusive, os professores de incorporarem na sua didática, na sua metodologia, no seu contexto pedagógico, essas tecnologias. E eu acho que nós, adultos, temos um pouco de responsabilidade nisso, porque nós fizemos um discurso de supervalorização do conhecimento dos adolescentes. Um pai diz, então, eu não entendo nada de internet, o meu filho é que resolve as coisas para mim. E nós acabamos supervalorizando um conhecimento dos adolescentes e das crianças que é precário. nós estamos exagerando, eles têm uma habilidade para lidar com essas coisas, mas eles não têm memória histórica, conhecimento, discernimento que nós, adultos, precisamos ajudá-los. Então, nós mesmos estamos nos afastando desse meio, dando aos adolescentes e às crianças uma autoridade que elas não têm, que não é verdade, que elas sabem tudo, elas são muito mais espertas, muito mais ágeis e muito mais rápidas na aprendizagem, porque elas têm muito mais tempo do que nós para ficar na internet fazendo pesquisa, conversando com os amigos. Então, obviamente, para elas é muito mais prazeroso estar na internet. Então, eu acho que a gente precisa consertar um pouco esses discursos que a gente faz para dimensionar melhor essa relação adulto e criança nesse tema da internet. Quer dizer, eu não quero fazer o discurso ao contrário de que as crianças são ignorantes e não sabem. Não, elas sabem, elas têm um conhecimento, mas que é incompleta, que precisa da supervisão do adulto, precisa do diálogo, precisa do conhecimento dos professores, precisa de espaços de discussão. Nós temos que equilibrar um pouco esse deslocamento que a gente fez com a internet e os adolescentes que vão liderar. Nós vamos liderar em outro campo. Não se trata de adolescentes liderarem, se trata mesmo de um diálogo. Então, a escola, como um espaço de inclusão, ela foi, ela quase não apareceu na nossa pesquisa. Menos de 10% referiram a escola como um espaço onde você usa a internet, onde você aprende algumas regras de segurança. Então, vocês vejam que nós precisamos, de fato, colocar a escola nesse contexto. Um terceiro desafio que é importante é que o uso seguro não pode impedir que a internet garanta, como diz um garoto, um certo grau de aventura. Nós temos que entender que a internet, ela precisa ser mediada pelo adulto, precisa ser supervisionada, mas tem que haver algum grau de aventura para os adolescentes poderem realizar a sua infância e a sua adolescência, a sua aprendizagem. E aí, eu queria aqui usar uma linguagem até mais simples. Quando você deixa o seu filho numa festa de aniversário, você não dá uma orientação para ele? Você não diz faça isso, não faça aquilo, respeite a dona da casa, vá lá, cumprime o seu amiguinho, não brigue. Quando você dá uma bicicleta para o seu filho, você não ensina ele a andar? E quando a gente compra um computador, entrega na mão do menino e não dá as orientações? Por quê? O que mudou nessa lógica? Porque não se trata também da gente fazer uma supervisão permanente. Quando você leva o seu filho para a escola, você não vai ficar supervisionando o que ele está conversando, de que ele está brincando, com quem ele está se relacionando lá na escola. E há risco na escola? Há muito risco na escola, sem dúvida. O que você precisa dar para esse menino, para essa menina? Os instrumentos que permitam a ele fazer escolhas que ajudem o seu desenvolvimento. Então, eu acho que aqui tem uma... Eu quase entrei na discussão do bloco anterior, porque os pais não podem, de forma nenhuma, terceirizar a sua responsabilidade. Não tem saída para nós, os pais, não tem saída para os professores, não tem saída para nós adultos. Não adianta dizer que vai ter uma ferramenta que vai cuidar deles, que vai ter uma tecnologia. Nós precisamos continuar dialogando com os nossos filhos de uma forma aberta, permitindo a ele que façam escolhas, dando liberdade, reconhecendo que eles vão recorrer riscos, que não há como zerar riscos na interação desses adolescentes com a sociedade. e sempre com essa perspectiva de que a liberdade, a comunicação, a expressão é um direito. Não tem muita saída para a gente. Então, a gente precisa trabalhar com essa perspectiva do direito de crianças e adolescentes. E o quarto desafio importante que foi trazido pelos adolescentes é que eles não querem ser tratados apenas como consumidores de conteúdos, mas eles querem ser reconhecidos como produtores também de conteúdos, eles querem expressar sua opinião, eles querem falar sobre as coisas que incomodam, que lhes preocupam. E eu acho que um conflito que apareceu nessa pesquisa é que os adultos, os adolescentes, em geral, esses de 12 a 17 anos que a gente pesquisou, eles tendem a ver a internet positivamente. Eles usaram expressões como uma grande biblioteca, um espaço para fazer amigos, é onde eu me divirto, é onde eu brusco entretenimento. Então, eles têm um discurso muito positivo sobre a internet. E os adultos, não é, que a gente em debates, eles tendem sempre a ver a internet com uma preocupação. Será que alguém vai seduzir meu filho? Será que alguém vai vender para ele algo ruim? Será que eles vão acessar sites inadequados? Será? Então, esse conflito, ele precisa se transformar num diálogo, porque a preocupação dos pais, dos adultos, dos educadores é pertinente, mas ela não pode ser absolutizada. E também, a ideia que os adolescentes têm da internet, também é importante que os adultos reconheçam esse espaço positivo que existe. Então, uma última reflexão que eu queria trazer em relação a esse tema é de que há uma, essa ideia de poder participar, de poder produzir conteúdos, de ser ouvido na internet e também em toda a sociedade, tem como uma consequência de que o controle social sobre a internet não pode ter dono. O controle social não pode ser de um grupo, não pode ser só dos adultos, não pode ser só das empresas, não pode ser só dos provedores, não pode ser só do Estado, os adolescentes também querem participar desse controle, porque eles também veem os problemas que acontecem na internet. Eles reconhecem a homofobia, o racismo, a agressão que acontece, o bullying, o cyberbullying, em todos esses temas apareceram, mas eles sempre referiram a isso, que a gente precisa ser ouvido nesse processo de criar um controle social sobre essa forma de comunicação. Então, eles trazem que a elaboração de políticas públicas para garantir esse direito à comunicação que se concretiza na internet precisa contar com a participação dos adolescentes. Então, eu queria trazer aqui um pouco essa visão, que eu acho que é a contribuição que o Unicef quer trazer aqui no país para a sociedade brasileira, que vem avançando tão positivamente nesse debate e também na elaboração dessas políticas, de que os adolescentes, eles são atores importantes desse processo, eles são a geração que vai fazer a mudança intergeracional dessa visão. E como eles trazem esse potencial importante, que ao mesmo tempo é um potencial construtivo, positivo, mas é crítico também. Então, que contempla esses dois componentes importantes. Então, era essa a reflexão que eu queria trazer aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço pela intervenção. Eu queria fazer uma pergunta entre a ministra e a doutora Neide, porque tem um prazo de limite dela sair. Querem inverter a fala? A ministra quer falar agora para ficar mais... Então, tá bom, então invertemos. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui participando de um debate tão desafiante. Eu quero colocar para vocês que, com relação ao que está sendo debatido aqui, eu acho que eu vivenciei dois momentos extremamente importantes para mim. O primeiro foi acompanhar toda a tramitação, inclusive a aprovação, do marco civil da internet. Na época, eu respondia pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e tive que monitorar e acompanhar atentamente, inclusive, os que não concordavam de que nós tivéssemos a aprovação da legislação. Mas eu tenho a convicção de que nós aprovamos uma das leis mais dinâmicas e pioneiras em termos internacionais, que servem inclusive como parâmetro para o Brasil se destacar nesta questão, a garantia da neutralidade, ou seja, apesar do Mário Volpe estar colocando a questão da inclusão, que realmente é bastante preocupante sempre no nosso país, a garantia da inclusão, do acesso a todos, mas se não tivéssemos aprovado a questão da neutralidade, você poder diferenciar pelo pagamento quem vai acessar mais rapidamente ou vai acessar ou não a determinados conteúdos, só iria acentuar e dificultar a nossa, o nosso principal, acho que é, principal meta que nós temos, pelo menos nos últimos 12 anos, isso é, é princípio, não é, base lá, tanto do governo do presidente Lula quanto da presidenta Dilma, que é dar oportunidades a todos, a todos, todos terem oportunidade de acessar a bem, serviço, conhecimento e tal. E a outra questão, além da neutralidade e a privacidade, porque é de fundamental importância que isto possa ocorrer de forma plena dentro da rede e a liberdade de expressão sobre a qual a gente não abre mão em hipótese alguma. Agora, o outro momento que eu vivencio, porque eu saio da SRI, da Secretaria de Relações Institucionais, e venho para a Secretaria de Direitos Humanos. E aí, nós temos uma situação no nosso país, e esse foi, inclusive, um dos temas do meu discurso de posse na Secretaria de Direitos Humanos, de que, obviamente, nós temos uma situação de violência, de preconceito, de discriminação sobre inúmeros segmentos da população no cotidiano, no mundo real, mas que, cada vez mais, isso se transporta para o mundo virtual. E se nós temos que ter políticas públicas para combater e termos todo um trabalho de conscientização, de educação, de mobilização social para evitar, no mundo real, nós também vamos ter que ter cada vez mais no mundo virtual. Então, é inimaginável, entende, no estado da arte que nós temos hoje, entende, da situação, da convivência e o dado que é apresentado de que a nossa juventude está beirando os 80% de conectados. Então, é inimaginável que nós não nos preocupemos da mesma forma que nós temos a obrigação de nos preocupar com o mundo real, com o mundo virtual. E isto foi algo que, desde o primeiro momento, como eu já coloquei no discurso, uma sintonia muito próxima ao que a própria presidenta Dilma pensa, porque ela teve um empenho pessoal nessa questão do marco civil e uma alerta permanente para que a gente esteja atento para esta questão da convivência e das relações e do desenvolvimento e do acesso nas redes. Então, nós, ao longo deste período do ano passado e este início de novo mandato, nós estamos desenvolvendo, inclusive, instrumentos dentro da própria Secretaria de Direitos Humanos. Há uma preocupação muito grande com a questão dos crimes de ódio nas redes, porque isto efetivamente se dissemina, se coloca de forma muito ostensiva e nós precisamos ter ações que permitam eliminar, combater e poder ter um ambiente saudável, digamos assim, além de seguro, saudável em termos das relações nas redes. Eu queria colocar aqui que, assim, me causa bastante, assim, eu não diria preocupação, mas, assim, uma necessidade de nós podermos encarar algo que é recorrente toda vez que a gente debate qualquer coisa relacionada à internet, à rede social, que é a diferença geracional. eu não me enxergo utilizando este equipamento numa reunião. Eu só me enxergo com lápis, papel e caneta, porque, entende, nos meus quase 63 anos, entende, 90% da minha vida foi lápis, caneta e papel. Então, é muito difícil para quem foi criado, viveu, pensar, porque você tem que modificar totalmente a forma de pensar, a forma de agir, de interagir, e aí, apesar deles não poderem dominar o conhecimento e a sabedoria, mas a rapaziada dá nó na gente. Dá nó, entendeu? Então, imaginar que vai ter os instrumentos que os pais podem utilizar. Primeiro, os pais precisam saber. Nós temos que ter toda uma preocupação de dar conhecimento e fazer esse trabalho educativo também para que os pais tenham conhecimento destes instrumentos. Mas, mesmo que os pais saibam tudo, eu queria perguntar para o Marcel, da Google, ele tem certeza absoluta que o filho dele não está mais esperto do que ele, entendeu, na operacionalidade? Então, é esta questão, né, que todos nós vamos ter que precisar, e aí, é assim, é o Estado, é a sociedade, são os provedores, todos que atuam, nós vamos precisar ter esta parceria cada vez mais intensa. E aquilo que nós temos no Brasil, que já foi feito referência pelo professor Demir, que é um sistema muito especial, porque nós temos um GT, né, que faz a interligação de tudo isto. Então, nós estamos agora, como eu já disse, bastante preocupados em termos de direitos humanos com esta questão dos crimes de ódio. Nós estamos em tratativas, inclusive tratativas com a Google e com outros, para a gente poder criar instrumentos de poder fazer este combate, este enfrentamento, e junto ao combate e enfrentamento o trabalho educativo, que é de fundamental importância. Eu não tenho a menor dúvida de que, quando a presidenta lança o slogan de pátria educadora, não tem como toda a área da educação do governo não estar voltada, e aí o dado, né, da Unicef, do doutor Mauro Ivoque, é assustador, quando a maior parte das escolas não, além de não utilizar, e aí eu quero dizer que eu sou professora de matemática e teve um período muito grande que a gente proibia o aluno de usar calculadora nas aulas de matemática, o que é um absurdo. É claro que as crianças têm que ter o entendimento da lógica das operações, mas o raciocínio, a agilidade, quando você utiliza instrumentos de cálculo, desenvolve muito mais do que meramente ficar fazendo na ponta do lápis. Mas leva tempo para a gente entender isso, ou seja, é uma revolução pedagógica, metodológica importante. Então, eu tenho a convicção de que, com relação principalmente ao Ministério da Educação, nós vamos ter que acelerar todo este processo de educação digital, inclusive de orientação a respeito das questões de segurança, que vai ter que envolver não apenas quem está na escola, mas os pais que têm os filhos na escola, porque aí vai ter que ter essa sinergia entre família e Estado para a gente poder trabalhar. Então, eu quero dizer a vocês que eu fico muito feliz de estar aqui, vou guardar os meus papelzinhos, meus papeizinhos, e vou, entende, me aplicar mais, entende, de aprender mais para que a minha neta e meu neto não me deem nó, entende? E tudo que eles já sabem, entende, apesar de um ter quatro, outro três anos, já operam, já operam aí na rede, muito, às vezes, acho até melhor que eu. Muito obrigado, ministra, pela intervenção. Vamos, então, imediatamente para a procuradora. Anei, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, ministra, em nome de quem cumprimento os demais integrantes dessa mesa. Obrigada, Rodrigo, pelo convite e a oportunidade de falar da atuação do Ministério Público Federal no combate aos crimes cibernéticos. atuamos aí na repressão e na prevenção, sempre visando uma internet mais segura e mais livre para a sociedade. Como todos sabem, o Ministério Público Federal é um órgão de acusação, primordialmente, mas há uma peculiaridade no Brasil. Nós somos um órgão com atribuição para a tutela coletiva dos interesses difusos e coletivos da sociedade. difusos e coletivos são direitos transindividuais, mas os difusos são aqueles que abrangem um número indeterminado de pessoas de difícil mensuração, como um dano ambiental, como os direitos das crianças e do adolescente quando são violados. E os coletivos abrangem um número determinado de pessoas também transindividuais, mas mais fácil mensuração, como, por exemplo, todos os estudantes de uma determinada universidade, o paciente de um determinado hospital. E o instrumento que a Constituição nos proporciona para cuidar desses direitos é instaurar o inquérito civil público e ajuizar a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. No curso de ambos, tanto do inquérito civil quanto da ação civil pública, há a possibilidade de um acordo que se materializa no termo de ajustamento de conduta. E os direitos humanos relacionados à atuação do Ministério Público Federal na internet são a proteção da imagem da criança e do adolescente e, por ser o Brasil signatário da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. E também cuidamos da parte dos crimes de ódio em razão do Brasil também ser signatário da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação. E o Ministério Público Federal se estruturou com a criação de grupos de trabalho especializados no combate aos crimes cibernéticos. Em 2003, em São Paulo, foi criado o grupo e, em 2006, no Rio de Janeiro. E a motivação foi o aumento da criminalidade incentivado pela insegurança da rede. As atribuições desse grupo, que em São Paulo são seis procuradores e no Rio são três, nós recebemos, eu atuei nesse grupo no Rio de Janeiro de 2009 a 2013, recebimentos de todos os processos judiciais e extrajudiciais relacionados à pornografia infantil, à divulgação de pornografia infantil e aos crimes de ódio, celebração de termos de compromisso, de cooperação, recomendações e taxas, atividades repressivas, que são as operações da Polícia Federal, que se desenvolvem no Brasil ano a ano, desde 2009. Nós participamos ativamente de cada uma dessas operações, que nós somos responsáveis por fazer os pedidos das quebras de sigilo telemático e as buscas e apreensões em juízo e as atividades preventivas, que são a realização de oficinas para as escolas sobre o uso seguro e responsável da internet, que eu vou falar melhor ao final. E criamos também, em 2011, eu sou coordenadora adjunta desse grupo, um grupo de combate aos crimes cibernéticos da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão Criminal da PGR. Esse grupo é um grupo de atuação nacional, é composto por seis procuradores da República e dois procuradores regionais, eu sou uma delas, de diferentes estados. E nós somos responsáveis pela criação de uma política institucional de atuação e capacitação para os membros do Ministério Público Federal voltada para a efetiva repressão dos crimes cibernéticos. E esse aprimoramento, no que diz respeito ao enfrentamento dos crimes cibernéticos, nós fazemos por meio do curso de treinamento para novos procuradores, no curso de ingresso e vitaliciamento. Para os integrantes na carreira, os novos procuradores, nós fizemos em 2012, começamos, fazemos em 2012, 2013, vamos fazer agora em 2015. Para os integrantes na carreira, nós fizemos também em 2013, 2014, vamos fazer em 2015. Esse de 2015, nós pretendemos ampliar o público para os juízes federais também. esse curso que nós realizamos para os integrantes na carreira, ele tem um módulo, ele conta com a participação da Polícia Federal, de peritos, advogados, enfim. Nós fazemos o acompanhamento legislativo, da legislação nacional, internacional, sobre o tema, com apresentação de notas técnicas, e organizamos e atualizamos edições mais um roteiro de atuação sobre o crime cibernético. Nós fizemos a distribuição desse material para todos os membros do Ministério Público Federal e para o Judiciário Federal em Rio e São Paulo, que é onde os grupos estão concentrados. A primeira edição foi em 2010, com parceria com a SeiferNet, e em 2014, quando fizemos essa distribuição, hoje eu até entreguei um manual para o colega da Polícia Federal. E fazemos a representação internacional e nacional do Ministério Público Federal, do grupo no tema. Aqui, a nacional, nós temos assento no Departamento de Segurança da Informação e Comunicação da Casa Civil. E o trabalho que nós fazemos em 2005, o Ministério Público Federal em São Paulo foi responsável por fazer um termo de compromisso de integração operacional com os provedores de conteúdo brasileiros, situados com sede em São Paulo ou com representação em São Paulo. E esse termo, na época, foi muito importante, porque até então nós não tínhamos legislação alguma na internet, regras sobre prazo de armazenamento de dados que nós precisamos para as investigações e, a partir daí, nós prevemos o prazo de guarda de seis meses prorrogáveis, que se repetiu no marco civil da internet, agora em 2014. Em 2008, nós firmamos um termo de ajustamento de conduta com a Google, o Ministério Público Federal em São Paulo, sobre o Orkut. esse TAC também foi muito importante, porque ele foi resultado de uma ação civil pública que nós tínhamos em relação a Google, por um problema que se perpetuou com outras empresas e tudo até 2014, o não cumprimento das empresas com sede no exterior das decisões judiciais. O objeto dessa ação civil pública era para esse cumprimento, sob pena de ter que deixar o país. E nós conseguimos finalizar esse TAC. Nós já tínhamos o entendimento desde então, no Ministério Federal, de que todos aqueles que prestam serviço no Brasil, independente de terem sede no Brasil, têm obrigação de cumprir a jurisdição nacional. E isso com base no artigo 88, o Código de Processo Civil, e o marco civil veio referendar esse pensamento que nós já tínhamos desde então. E também o que resultou desse TAC foi que todas as notícias que a Google fazia para o NCMEC, que é uma ONG americana que cuida da Central Nacional de Denúncias, as páginas criadas no Brasil com pornografia infantil no Orkut passaram a ser reportadas ao Ministério Público Federal. E a partir daí é que nós realmente demos start às nossas investigações. Até então, nós ficávamos muito a reboque do que era das operações que ocorriam no exterior e que eram comunicadas à Polícia Federal no Brasil e nós fazíamos operações. Então, a partir daí, nós passamos a ter investigações próprias. Em 2008, nós também apresentamos nota técnica para alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, com as alterações dos artigos 241A ao 241E e a importante previsão da posse da pornografia infantil, que nós não tínhamos na nossa legislação penal. em 2009, o Ministério Federal em São Paulo firmou um termo de multa-cooperação com os provedores de acesso à internet, também, pela mesma razão, a falta de legislação, a falta de previsão de dada, prazo de guarda de dados, cada um guardava de um jeito, de uma forma, por um prazo que quisesse. Então, nós, na época, conseguimos esse acordo. O Ministério Federal, no Rio de Janeiro, fez o mesmo termo de compromisso com os provedores de conteúdo situados no Rio, mesmo que tinha sido feito em 2005, em São Paulo. Em 2013, nós apresentamos notas técnicas para o projeto de alteração do Código Penal. Toda a parte que tem lá de crime cibernético foi feita pelo grupo, que está ainda em discussão. Em 2014, nós estamos em vias ainda de completar um termo de ajustamento de conduta com o Secret, o aplicativo Secret, o Ministério Federal no Rio de Janeiro. Tivemos inúmeros problemas com o cyberbullying, com esse aplicativo e nós estamos em vias de finalizar. Nós apresentamos notas técnicas para o marco civil da internet e para a elaboração de normas sobre a preservação de evidências do Departamento de Segurança da Informação e Comunicação. Em 2015, pretendemos apresentar a nota técnica sobre a regulamentação do marco civil. Nós fazemos a representação internacional do grupo visando o combate do crime cibernético, sempre procurando nos atualizar do que está acontecendo no mundo e também mostrar o trabalho que é feito no Brasil, tirar um pouco do complexo de vira-lata. Nós também temos contribuições a dar no exterior. Então, nós participamos da sétima reunião de trabalho em delito cibernético da RENJA na OEA em 2012. O Ministério Público Federal também ministrou um curso sobre a atuação do Ministério Público no combate aos crimes cibernéticos para a Fiscalia, que é o Ministério Público em Montevidéu, em 2012. Participamos da Conferência Octopus contra a Cibercriminalidade promovida pelo Conselho da Europa em 2012 e 2013. Participamos da reunião da UNODC em Viena, na Áustra, em 2013, que já foi aprovada a elaboração de uma convenção da ONU sobre o crime cibernético e do IGF, o Internet Governance Forum, tanto no Egito em 2009 quanto na Turquia em 2014, o NET Mundial, que ocorreu aqui em São Paulo, e, novembro do ano passado, nós fizemos uma visita técnica ao NCME, que é o FBI, em Washington. Mas sempre tivemos a visão de que a repressão é insuficiente. Então, a prevenção é o melhor caminho na conscientização das pessoas, principalmente das crianças e adolescentes que são as principais vítimas. Então, o Ministério Público Federal, tanto no Rio quanto em São Paulo, mantém um termo de cooperação na área de prevenção com a NGC Fernet Brasil, promove, desde 2009, oficinas sobre o uso seguro e responsável da internet para professores da rede pública e privada de ensino. Essa iniciativa ocorreu também em Curitiba, Belém, Coiabá e João Pessoa. Nessas oficinas são entregues materiais pedagógicos para introdução do assunto em sala de aula. Ela é ministrada pelo Rodrigo, que nos dá a honra de fazer esse dia para as escolas. É muito bem recebido no Rio de Janeiro, principalmente, ao sistema de educação municipal, estadual, recebeu muito bem. E os principais riscos que são discutidos nessas oficinas são o aliciamento online, normalmente para assédio sexual, a difusão de imagens pornográficas de crianças e adolescentes e o cyberbullying. Essa foi uma visão rápida, resumida da nossa atuação. Esse é o meu contato e final. A Melissa é coordenadora do GT e eu sou coordenadora de junta. Obrigada. Muito obrigado pela palestra, procuradora Neide. E agora vamos ouvir da Polícia Federal da Ila Cláudia. Boa tarde a todos. É uma honra participar desse debate. A parceria da Polícia Federal com a SaferNet já vem de alguns anos. E, todo ano, nós temos participado, desde então, do início, nós temos participado do Dia Mundial da Internet Segura com ações em todos aqueles locais onde existe a presença física da Polícia Federal. ações que variam de palestras à visita, conscientização de lan houses e sensibilização dos usuários. Esse ano, a atuação da Polícia Federal foi voltada para palestras realizadas para o público criança e adolescente. Então, nós temos, hoje e ao longo da semana, vão ser realizadas no país, aproximadamente, até os dados que eu tinha ontem, cerca de 35 palestras, atingindo cada uma cerca de 200 crianças. Então, a gente vai ter uma penetração bem grande para participar dessa campanha para um uso mais consciente da internet. E eu achei bem interessante algumas colocações que foram sendo feitas aqui ao longo do dia, que o nosso usuário, o usuário brasileiro da internet, não é não só a criança e o adolescente, mas o adulto, o adulto também precisa ser educado, tanto para o uso da internet como para o uso seguro e consciente da internet. Nós vemos, assim, fugindo um pouquinho da área de direitos humanos, mas na área de fraudes bancárias, por exemplo, algumas fraudes montadas com metodologias muito batidas, já muito antigas, e que continuam funcionando, porque as pessoas não têm o conhecimento, não têm o conhecimento mínimo para poder se proteger de um ataque que já é manjado, que todo mundo já falou, que já saiu nos jornais, e as pessoas continuam clicando naquele link, clique aqui, você ganhou um milhão, enfim, coisas muito simplórias, mas que ainda acabam gerando um prejuízo muito grande para os usuários e para o sistema bancário também. Então, se o nosso adulto não tem essa consciência, o usuário adulto, o que nós vamos deixar para as crianças e os adolescentes? Porque, em tese, eles precisam ser orientados, precisariam ser orientados por esses adultos. Então, se o adulto não sabe utilizar a internet de forma segura, como que ele vai ensinar para o seu filho? Então, nós estamos aí numa situação bem desafiadora, para não usar outra palavra. Então, uma satisfação muito grande para a Polícia Federal atuar na área de prevenção à prática do crime, porque, normalmente, nós somos chamados depois, o crime já aconteceu, nós temos uma vítima, uma situação bem dramática, muitas vezes, uma vítima de sextino, uma adolescente, uma criança, enfim, que bate à porta da polícia e a gente fica pensando, por já ter uma experiência na área, que aquilo não precisaria ter acontecido, que aquela criança não precisaria estar sofrendo e passando por tudo aquilo, porque o comportamento, uma navegação, uma utilização de uma forma não pensada, é que gerou aquele, ou ainda um tabu de não conversar com os pais, que gerou todo aquele sofrimento, porque esse tipo de usuário, que é o nosso, o abusador que ele utiliza a internet, ele procura, primeiro, colher informações da sua vítima, e depois ele usa essas informações para manipular essa vítima, então, também, de uma forma bem simplória, ele consegue essa manipulação e consegue atingir o seu resultado, que, às vezes, é a produção de uma imagem, enfim, e abusos sexuais de todas as ordens. Então, a questão, nesse tipo de crime, a questão da educação, ela é, assim, essencial, é primordial. Então, a gente imagina que, ao longo do tempo, com o amadurecimento do nosso usuário, do usuário brasileiro, esse índice vai cair, essas taxas vão cair bastante, a partir do momento em que as pessoas tiverem a consciência do que é a internet, já foi falado aqui também que a internet é um ambiente público, a informação que vai para a internet, ela tem potencialmente a capacidade de ser distribuída no mundo inteiro, enfim. Então, essa questão da educação, ela é, deve vir sempre antes, ela é primordial. Então, a Polícia Federal fica feliz, porque, constitucionalmente, a nossa atribuição para a prevenção é com relação a drogas, que está lá explícito na Constituição, mas também essa atuação de prevenção nesse tipo de crime é muito satisfatória. Bom, com relação à atuação da Polícia Federal na repressão, e no caso, também não gosto muito dessa palavra, porque a gente não reprime a prática do crime, a gente investiga o cometimento de um crime. Um ponto que eu gostaria de ressaltar é que, em se tratando de crimes cometidos pela internet, a solução, ela passa necessariamente pelo diálogo entre esses diversos atores, que são as autoridades, as empresas privadas, que são os provedores. então não há o caminho mais rápido, mais seguro para se solucionar um crime cometido pela internet é o diálogo, é a interação das autoridades com os provedores, tanto os provedores de acesso quanto os provedores de conteúdo, e eu fico muito feliz que nós tenhamos avançado tanto nessa área, porque saímos assim do nada, os primeiros crimes que começaram a aparecer nas nossas mesas era realmente uma grande dificuldade, porque não havia essa interface com os provedores, havia uma resistência grande, porque os provedores tinham uma... não estavam tão presentes assim no Brasil, e tinham uma preocupação muito grande em sofrer um processo dos usuários, enfim, e essa questão acabava se colocando na frente da solução dos crimes aqui no Brasil. Então, nós conseguimos superar o Ministério Público Federal, a atuação foi essencial para que chegássemos nesse estágio, na época em que não havia uma legislação muito boa, não havia previsão de quase nada disso. Então, hoje, a gente pode olhar para trás e perceber que foi construído um caminho, que esse caminho é positivo e a colaboração de todos esses atores vai levar a esse uso melhor da internet no Brasil, sem precisar de censura, sem precisar de monitoramentos, enfim, para a gente dar uma resposta rápida para a sociedade, porque o que vai transformar a sociedade e fazer com que a internet seja usada de uma maneira positiva é isso, é uma resposta rápida para uma conduta errada, para uma conduta violadora adotada na internet. Até estávamos falando de manhã, nas eleições, como que vai ser as próximas eleições presidenciais, que essa foi tão tumultuada nesse sentido. Eu imagino que se nós dermos uma resposta para esses usuários que violaram as regras, que cometeram crimes, isso vai ser, vai refletir na próxima eleição com uma mitigação desse tipo de conduta. Eu acho que a sociedade evolui assim, vendo qual é o resultado disso, para que se amadureça e se chegue a um uso um pouco mais ponderado, digamos assim, das redes sociais, por exemplo. Então, eu vejo que a nossa construção, a nossa trilha tem sido por um caminho, tem sido feita de uma forma muito positiva. Claro que sempre existem os nossos anseios, de conseguir mais informações de uma forma mais rápida, mas isso também faz parte do processo. Com relação à questão das investigações da Polícia Federal, esclarecendo, eu sou a chefe da Unidade Central, mas a nossa Unidade Central, ela tem o escopo de capacitar e facilitar a investigação que é desenvolvida nas unidades. cada unidade tem atribuição para investigar os fatos que ocorrem na sua circunscrição. Então, nós, na Unidade Central, promovemos as capacitações, criamos algumas metodologias, desenvolvimento de ferramentas, aquisição de ferramentas, tudo para que as unidades possam fazer as investigações. E também estamos muito felizes em razão dos resultados obtidos, que no ano passado nós aumentamos em 30%, aproximadamente, o número de prisões em flagrante saindo de 97 para 126. Então, é um dado que nós consideramos positivo, ele não significa, na minha leitura, um aumento da criminalidade, mas sim uma forma mais, digamos assim, uma metodologia mais adequada na investigação. E também tivemos a felicidade no ano passado de deflagrar a operação Darknet, que foi a primeira incursão da Polícia Federal na Deep Web, que é a internet profunda, tida até então como terra sem lei, um local que a polícia não poderia investigar, onde as pessoas não poderiam ser identificadas. Bom, nós conseguimos com sucesso efetuar 54 prisões em flagrante pela posse de pornografia infantil no ano passado, só nessa operação da Knet, que utilizou umas técnicas diferenciadas para fazer essa investigação, um pouquinho diferente do que nós vimos fazendo. Então, eu acho que o caminho aí, ele é cheio de desafios, para todos nós, e essa é uma ação que eu considero essencial para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, que é uma internet com uso positivo como uma ferramenta de revolução mesmo, no bom sentido, de disponibilização do conhecimento para todos os brasileiros e todos os usuários. Obrigada. Obrigado, Diana. Vou passar muito rápido para o Rodrigo porque tem os madrugadores lá ansiosos para falar alguma coisa. Rodrigo. Obrigado, professor Demi. É bem rápido mesmo. Eu queria só novamente reiterar a satisfação da SaferNet em poder, como coordenadora do Dia Mundial da Internet Segurança no Brasil, desde a primeira edição, a satisfação de ter aqui a participação ativa do Comitê Gestor da Internet, do NIC-BR, da Google, que viabilizaram a edição desse ano. E só fazer um comentário muito rápido na nossa preocupação e nosso compromisso nessa união de esforços dos diferentes setores, a gente fica muito, muito mesmo satisfeito de ter esse momento aqui e agora, especialmente nesse lugar onde estamos, que é um espaço do multissetorial, é um espaço dos diferentes setores juntos nesse desafio. E, assim como os dados que foram divulgados hoje de manhã, os dados que o Mário trouxe do Unicef, a gente, na SaferNet, tem essa preocupação de superar essa agenda do pânico moral, que ainda é muito forte. então, passando a ideia do pânico, do desespero, a gente investir nessa agenda positiva com os artigos que o Marco Civil trouxe, os artigos que a gente tem no próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que diz respeito à liberdade, aos direitos de acesso aos bens culturais, às políticas públicas. E acho que esse evento desse ano marca essa agenda positiva, lembrando que hoje, esse dia, é o dia de inauguração dessa agenda no Brasil ao longo do ano. e a gente fica muito contente de saber que todos aqui já estão mobilizados. E só aproveito para dizer que a gente também já está mobilizando desde há dois anos atrás no Fórum Brasileiro da Internet, Fórum da Internet no Brasil, organizado pelo Comitê Gestor da Internet, o painel de adolescentes e jovens brasileiros para discutir também o Marco Civil da Internet, inspirados pelos dez princípios de governança do decálogo do Comitê Gestor da Internet, e que esse ano, sendo o Fórum o IGF, o Fórum Mundial aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, a gente tem um ano promissor para que essa pauta, de fato, a gente desenvolva, além da lista do Não Deve, Não Pode, das dicas primárias que são importantes, essa agenda positiva de empoderar, de fato, também, nossas crianças e adolescentes para nos ajudarem a construir os desdobramentos do Marco Civil, os desdobramentos do projeto de proteção de dados pessoais que estão aí, e a gente tem certeza pela experiência desses painéis com os jovens já desenvolvidos nos fóruns da internet do Brasil aqui, de que, com certeza, nossas crianças, adolescentes e jovens têm muito o que contribuir e já, de fato, são atores que participam e devem participar cada vez mais dessa agenda. Então, só faço o convite para que a gente lembre que essa agenda começa hoje e se desenvolve ao longo do ano e a gente tem aí o Fórum da Governança da Internet, o IGF Global, no Brasil, como uma grande oportunidade também para a gente ter, daqui a alguns meses, um novo encontro como esse com novos resultados e novas conquistas. Mais uma vez, agradeço pela satisfação dos convidados todos terem aceito o nosso convite. Muito obrigado, professor Demi. Vamos passar a palavra. Vejo a Flávia às três e quinze da manhã, firme aí. Então, por favor, o pessoal de Singapura assumam aí as rédeas. Boa noite a todos. De fato, nós temos quatro heróis da resistência aqui em Singapura. Já são às três e quinze da manhã, como bem disse o Demi. E, evidentemente, eu só queria muito rapidamente dizer da minha alegria, da minha satisfação em ver como nós evoluímos nesse debate nos últimos dez anos. A Safe Internet completa esse ano dez anos e a internet comercial no Brasil tem vinte anos. Ou seja, dos vinte anos de internet comercial no país, a Safe Internet esteve presente na metade desse tempo. E eu fico muito feliz como fundador da instituição em perceber como nós, de fato, evoluímos nesses anos de um debate que parecia ser um dissenso e que hoje é um consenso. Um debate que estava muito centrado no litígio e que hoje está centrado na cooperação. Um debate verdadeiro, uma rede e uma cooperação verdadeiramente multissetorial. É extremamente honroso para mim ver um debate como esse e uma mesa como essa com parceiros de uma década com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Unicef, o NIC-BR, o Comitê Gestor da Internet e as empresas Google, Twitter, GVT e todos que estão participando desse esforço comum em prol do usuário. De modo que novos desafios surgiram, nós temos hoje uma agenda muito mais ampla de discussão, nós estamos garantindo e efetivando direitos aos usuários e é nessa falta e com esse objetivo que eu já passo aqui a palavra à Conselheira Flávia Lefebvre que vai dar continuidade aqui à nossa discussão a partir dessa ótica que a meu ver é, sem sombra de dúvidas, a prioridade. Bom, eu queria só para terminar dizer que eu fiquei muito feliz com a fala da ministra Idelice Alvati especialmente quando ela se referiu à questão da neutralidade como um elemento fundamental de inclusão digital e o CGI nesse momento está fazendo essa discussão inclusive porque é mencionado junto com a Anatel na lei para que se pronuncie e participe contribua diretamente para a Casa Civil para a edição do decreto que vai regulamentar a neutralidade então fiquei muito feliz de ouvir da ministra que teve um papel no período de aprovação da lei vendo qual é a compreensão pelo menos de forma geral do que seja a neutralidade e aí eu quero lembrar que estão abertas as consultas públicas do Comitê Gestor da Internet até o dia 20 existe uma plataforma aberta no site do Comitê Gestor da Internet para receber contribuições a respeito dos temas sobre os quais o Comitê Gestor da Internet vai se pronunciar e vai elaborar um documento para contribuir para a elaboração do decreto e tem duas outras consultas públicas abertas no âmbito do Ministério da Justiça uma com relação ao marco civil da Internet e outra com relação ao anticrojeto de lei de proteção de dados pessoais que também tem tudo a ver com a questão da segurança portanto se a gente teve um consenso aqui eu ouvi isso de todas as falas no sentido de que a informação e a responsabilidade pelos mecanismos de segurança é uma responsabilidade compartilhada compartilhada com a família com as escolas com os usuários diretos com os governos e com a sociedade eu convido as pessoas a de fato entrarem nos sites e se envolverem com esse assunto porque quanto mais a sociedade estiver informada e participar desse processo mais chances a gente tem de ter uma internet segura e por fim eu acho que esse assunto remete também para uma evolução que a gente teve no começo do marco civil quando começou a se discutir o marco civil e que se previu num texto ainda de projeto de lei que a neutralidade e outros temas sensíveis como privacidade proteção de dados pessoais seriam regulamentados por um decreto da presidência da república todo mundo chiou houve uma crítica generalizada de que o Estado estaria cerceando a liberdade do cidadão na internet quando na verdade o que a gente vê hoje é que nós saímos dessa armadilha para perceber que a internet é um espaço público um espaço que desperta grandes interesses econômicos que é um espaço de ganho de cultura de possibilidade de exercício da cidadania e que portanto ele não pode ficar exclusivamente exposto as forças do mercado que são preponderantes pelo menos hoje a possibilidade da sociedade de reagir a isso portanto eu vejo também como é importante como o Marcelo Leonardo falou todo o capítulo do marco civil da internet ao final da lei a partir do artigo 24 atribuindo ao Estado um papel importante e tarefas no sentido de garantir um uso racional da internet e um uso seguro dela então para essa hora da madrugada aqui era o que eu tinha para dizer desejo a todos uma boa tarde e parabéns pela iniciativa vou passar agora para o conselheiro Nival boa tarde a todos parabéns a Demi o nome do qual eu cumprimento as demais pessoas que fazem parte desse evento o Tiago Tavares o qual eu conheci em 2008 quando fui conselheiro do CGI a evolução desse garoto é um garoto que sempre contribuindo em prol da defesa das pessoas dos usuários da internet combatendo os crimes da internet então isso é um trabalho em conjunto eu acho que todas as pessoas interessadas do comitê gestor da internet na sua multirepresentatividade os usuários pessoas físicas pessoas jurídicas enfim todos necessitamos desse apoio desse apoio técnico desse apoio da justiça do governo para que unam unam-se as forças em benefício de uma internet mais segura e aproveitar esse engajamento do comitê gestor da internet com esse conhecimento técnico do NIC-PR e a predisposição do governo dessas entidades que estão juntos as empresas também para que o mundo da internet seja mais seguro e melhore ainda mais a vida dos cidadãos muito obrigado a todos pelo envolvimento desse trabalho aqui do outro lado do planeta parabéns a todos por esse evento bom Demi nós encerramos então aqui as nossas transmissões direto de Singapura eu ainda vou ficar acompanhando pelo streaming mas essa a gente encerra aqui a nossa participação e eu não posso deixar de mencionar nesse encerramento um agradecimento muito especial a equipe do NIC-PR que ajudou de uma forma exemplar e de uma forma absolutamente eficiente a organização desse evento cumprimento a todos do NIC e da secretaria do comitê gestor da internet agradeço ao meu colega Rodrigo que também está aí há muitas noites sem dormir e agradeço muito a cada um de vocês que participaram desse debate aos que nos assistem pela internet e também as empresas além do comitê gestor e do NIC-PR as empresas que acreditaram na iniciativa e ajudaram a patrocinar esse evento eu estou me referindo ao Google e a GVT um agradecimento especial a vocês um grande abraço aqui de Singapura e nós já temos reunião às sete da manhã aqui em Singapura sobre NET Mundial e outros processos que estão acontecendo aqui ou seja vamos cochilar aqui umas duas duas horas e meia três horas e vamos acordar aí cedinho às seis e meia para sete horas estarmos aqui em reunião um abraço muito bem daqui a uns dez segundos você vai ouvir o que eu estou falando mas boa noite e resto de noite para vocês de Singapura espero que os galos aí cantem tarde em Singapura vamos acordá-los antes da hora eu acredito que foi um debate muito enriquecedor eu queria saber se alguém tem algum comentário específico alguma pergunta adicional para a gente poder atacar aqui nessa mesa ainda ou já vamos para o encerramento então por favor mais uma vez um enorme agradecimento pela presença de todos e eu abro aí a palavra para quem quiser falar algo ou fazer alguma pergunta ou algum comentário adicional eu acredito que estamos então todos ao final desses trabalhos bastante satisfeitos e enriquecidos ouvimos muitas opiniões muito interessantes e muitos posicionamentos muito bons vamos continuar trabalhando em conjunto a internet é uma construção coletiva sempre foi feita em colaboração de todas as áreas de todos os segmentos e temos essa demonstração viva aqui nessa mesa então mais uma vez muito obrigado a todos e nos vemos por aí e nos vemos